comentários do vídeo do Turambar sobre a FTW é pá, nem tenho paciência para isso, já tive uma stream inteira de volta dessa merda as pessoas, as coisas estão fora de controle, é tipo, é tal coisa eu percebo que a FTW tem problemas financeiros eu percebo que haja dívidas por pagar, mas uma pessoa tem que perceber também que há muita contra-informação há muita mentira, muitas meias-verdades portanto, pessoas que são devedoras mas não são, mas a dívida está em acordo, há um acordo ou a dívida existe por alguma razão que não depende da FTW, olha por exemplo a cena do Snap ou a cena das transferências terem sido facilitadas ou não claramente foram facilitadas e protegeu-se a vontade dos jogadores e o pessoal estar a dizer que não foi, isso é mentira basta olhar para os presos ou a cena do Snap que ele só podia receber este ano ou não sei o que, percebem portanto, há aqui muita coisa que é a mim o que me parece são duas coisas e as duas coisas são muito preocupantes e independentes uma da outra entendem? por um lado claramente a FTW não está com o com a saúde financeira que devia ter e que nós precisamos que uma das nossas principais orgs tenha correto? pronto e por outro mas a FTW não abriu falência ninguém fugiu para Vigo ou para o México certo? portanto presume-se que a FTW tenha a vontade e que esteja a fazer os possíveis para ir reequilibrar as suas contas e para compensar as pessoas lesadas devidamente e obviamente pronto fazê-lo dentro de um de uma obrigação de sigilo complicada pois a gente falou disso no LOL a cena do LOL tem o seu que é de sigilo porque tem terceiros envolvidos e quartos envolvidos etc e há coisas que não é só o contrato entre um jogador e a FTW é também o contrato entre a FTW e as entidades e onde a FTW participa etc ok? portanto temos que esperar que a FTW faça os possíveis para dar a volta por cima por outro lado o que eu estou a ver que também é muito preocupante e que não tem muito a ver com isto é que o pessoal está está a pegar merdas a fazer merdas estão a ver para se fazer para para fazer mal à FTW portanto em vez de estar aqui de estar aqui a falar de coisas que se devem falar ok? de incumprimentos etc etc estão-se a inventar uma data de coisas e coisas que eu começo a ver um problema começo a ver outro problema começo a ver outro problema começo a ver outro problema começo a escaranfunchar um bocadinho no problema e começo a perceber que alto não é bem assim quer dizer já estava a correr na internet que a dívida que se falava do dia a dias no outro dia era 10 mil dólares ou 10 mil euros e eu tipo falo com o Teo e pergunto-lhe só olha não posso saber a dívida que isso é uma coisa pessoal do dia a dias mas 10 mil euros e o Teo disse mano mano tipo eu nem consigo compreender como é que o pessoal inventa assim tanto estão a ver o que eu estou a dizer tipo do género what the fuck e é tipo percebem como é que está a cena do Moraes a cena do Moraes é uma coisa extremamente delicada entendem mas a informação que eu tenho do lado da FTW porque o Moraes não é com a FTW é com o Teo especificamente o Teo era agente do Moraes e o Moraes como vocês viram aqui na stream ele disse que desconfiou de um preço de um valor por causa de um tipo de trabalho de uma ativação foi ver e o valor era superior à que ele recebeu e depois foi verificar outro e dois seguidos e perdeu a confiança que o Teo e saltou fora pronto e eu obviamente porque isto o Moraes já tinha já tinha confrontado já tinha isto já é uma coisa que já tem muito tempo vir-me para o Teo e digo-lhe Teo what the fuck isto é um problema gravíssimo tipo põe em causa a confiança entre ti e todos os teus agenciados e eu sou um deles pá e o Teo o que me diz é simples primeiro ele não sabe do que é que o Moraes está a falar portanto vocês viram quando o Moraes estava aqui que o Moraes rejeitou qualquer tipo de contato com o Teo o Teo tentou-lhe ligar tentou-lhe mandar mensagens por whatsapp tentou-lhe mandar e-mail para tentar perceber onde é que estava o problema e o Moraes rejeitou completamente qualquer tipo de contato portanto o Teo não sabe onde é que está o erro ou o roubo entre aspas pronto ele diz eu posso me ter enganado em qualquer merda mas eu nem sei onde é que está pronto e depois o Teo vira-se para mim e diz-me Zor para eu estar a desviar fundos dessa maneira eu tenho duas hipóteses ou desvio não sei quantos fundos de uma vez e nem nós nem eu nem o Moraes ganhamos dessa maneira para se estar a desviar fundos à bruta e o caralho entendem o que eu quero dizer vocês têm que perceber isto o Teo tem o Moraes como agenciado ao final e já não tem de agora imaginem estamos em 2024 tu quando olhas para o teu agenciado tu não sabes como é que vai correr o ano em termos de ativações em termos de parcerias etc mas tu consegues perspectivar um nível de rendimento ora o que é que eu quero dizer com isto imaginem o Teo é o meu agente e ele consegue saber que se trabalharmos 2024 como 2023 eu vou-lhe dar um rendimento de Y por causa da comissão dele ele consegue perspectivar que mantendo esta pessoa a trabalhar com ele ele vai ter um rendimento de Y por causa da comissão é óbvio que eu não tenho comissão a 100% porque eu não tenho exclusividade mas são imensas as vezes que eu tenho contactos diretos para cima de mim em que eu não respondo eu mando diretamente esses contactos para o hotel mas há pessoas que não trabalham assim há pessoas que é tipo levam os contactos diretos fogem ao agente eu normalmente meto o agente na conversa e pago a comissão se as coisas forem a bom porto etc etc mas nada contra cada um trabalha como quer agora pensem na cena do Theo em relação ao Moraes primeiro ele não sabe do que é que o Moraes está a falar especificamente e isso parece ser claramente verdade porque o Moraes rejeitou qualquer tipo de contacto depois daquilo acontecer foi o próprio Moraes que o disse certo depois o que o Theo diz é e mesmo que eu quisesse roubar o Moraes temos que falar de valores ora eu ter o Moraes um ano comigo tenho uma perspetiva de income de x milhares de euros pronto ok isso é normal o Moraes trabalhou comigo 2023 2022 2021 eu consigo perspetivar qual é que vai ser o retorno pode ser maior ou pior pronto pode ser um ano que corra melhor ou pior mas consegues perspetivar o tipo de retorno se se trabalhar bem agora a ver se a gente se entende imaginem que o Moraes que o Theo quer desviar dinheiro para ele desviar dinheiro para ele desviar dinheiro ele tem que o Theo tem que ou gamar poucochinho de cada vez em todos os em todas as ativações gamar poucochinho porque a gente não ganha assim tanto por ativação correto ou então gamar muito numa ativação e haver uma ativação que pague mais etc etc porque às vezes nós temos ativações que pagam mais do que outras etc também depende do que nos pedem para fazer etc é óbvio ou fazer um desvio gigantesco ora pensem o que é que é mais fácil de apanhar como os valores não são assim tão altos que a gente recebe fazeres um desvio pesado não é assim tão difícil de apanhar mesmo que só o faças uma vez entendem é óbvio e ainda para mais não se esqueçam que os streamers estão a trabalhar diretamente com as ações em que estão com as marcas em que estão apesar do contacto ser muitas vezes feito pelo agente nós vamos trabalhar diretamente com e vamos conhecer pessoas porque vamos fazer ativações muitas vezes presenciais mesmo que não sejam presenciais com as marcas em si portanto nós temos acesso a briefings e acesso a contactos direto com pessoas das marcas entendem nunca é 200% pelo agente percebem mesmo que a gente faça a negociação toda depois tu vais ter contacto direto como tens sempre pelo menos sempre na minha cabeça acho que temos sempre nunca me aconteceu ser mesmo só com o teu portanto tu depois desbloqueias sempre o contacto direto agora ou então desviar pouco chino de cada vez ora desviar pouco chino de cada vez o que é que vai acontecer mais cedo ou mais tarde vais ser apanhado uma vez e quando fores apanhado uma vez toda a gente vai andar a puxar do telefone por causa destes tipos de computadores basta apanharem uma começam a a destapar a segunda a terceira e começam a ver ali um um coisa e tal ora e o que o teu me diz é tipo eu ganho zero mesmo que eu fosse ladrão eu era muito estúpido se eu tivesse se eu tentasse gamar o Moraes porquê porque perspectivando aquilo que eu vou fazer em 2024 se o Moraes continuar a trabalhar comigo por causa da minha comissão tipo aquilo que eu conseguiria desviar se tentasse desviar nunca iria ser um bolo suficientemente pesado para colmatar para passar por cima daquilo que é o income trabalharmos tipo com com veracidade com com idoneidade entende o que eu quero dizer eu percebo isso que o teu está a dizer porque tu tens que pensar então se tu cometeres esse crime tu estás a cometer o erro de ser apanhado faz sentido o que eu estou a dizer percebe o que eu estou a dizer e o teu explicou-me isso portanto eu nunca na vida eu tinha qualquer tipo de intenção de gamar ninguém caralho vocês são malucos ou o quê tipo as pessoas agenciadas por mim dão-me dores de cabeça e eu tenho que arranjar trabalhos para essas pessoas engordarem é esse o trabalho dele como agente é arranjar-nos parcerias e ele ganha com esse trabalho mas ele só ganha quando nos arranja dinheiro porque ele ganha uma porcentagem desse dinheiro que nos arranja o meu trabalho é meter-vos a ganhar dinheiro caralho se vocês ganharem dinheiro eu também ganho se eu falhar como agente ou se não for sério eu rapidamente sou apanhado e eu olho e eu é tipo de género e depois ele faz uma pergunta olha lá se eu desviar alguma coisa tua tu não apanhas num instante? opa num instante não digo mas mais cedo ou mais tarde já eu percebo a cena do Theo e depois é tal coisa ele nem sequer sabe do que é que o Moraes está a falar ele diz opa eu já andei aqui eu vou escolher esta merda toda à procura de erros mas a verdade é que as contas vão batendo certas e eu não sei do que é que ele está a falar pronto e depois outra coisa o que o Moraes queixou foi que ele queixou-se que foi da comunicação e eu isso expliquei existe uma data de vezes que o Theo negocia com marcas que não está a negociar-me só a mim porque as marcas não têm interesse só em mim e então tipo tens preços de outros streamers que estão agenciados pelo Theo e é óbvio que eu não posso ter contato com isso agora eu estou sempre na minha liberdade de aceitar ou porque a palavra é sempre minha não é o Theo que fecha nada eu é que sei se quer fechar ou não o Theo arranja-me o melhor negócio se eu disser não quero esse negócio o negócio não se faz eu tenho a minha liberdade eu estou protegido do ponto de vista contratual eu não sou obrigado a fazer qualquer tipo de parceria ou de ativação que eu não queira fazer portanto a última palavra é sempre minha portanto se eu achar que uma ativação é barata e eu não quero fazê-la porque é barata e está a abrir um precedente que não é o valor que eu tenho tendo em conta o meu reach ou os meus viewers únicos ou o número dos reels ou o número das stories ou o número de seguidores ou do caralho que foda percebem? yeah discordo o que o Theo está a dizer é o mesmo que todos os corruptos dizem na verdade o que eles querem é um income anual mas o que roubam easy as debt está a dizer como é que pode ser easy as debt se tu nunca viste as provas de que o Moraes estão a dizer? tentou foi ver se passava e o Moraes apanhou é fácil de apanhar é demasiado fácil de apanhar eu trabalho com o Theo se o Theo me quiser desviar fundos é demasiado fácil de apanhar é demasiado fácil porque os fundos não são assim tão grandes quanto isso tu não consegues desviar um montante que seja verdadeiramente palpável para gamares tens de gamar trocos e não é gamares trocos que tu vais pôr em risco uma relação com uma pessoa que te dá um income anual de x milhares de euros pensa tu sabes que ele enganou muita gente não é enganar muita gente essa é outra questão que também não faz sentido na minha cabeça tu diz ah mas ele enganou muita gente calma existem incumprimentos relativamente à FTW ok e esses incumprimentos estão relacionados com falta de capital portanto claramente a FTW e o Theo cometeram erros correto e não tiveram sustentabilidade na maneira como estavam a trabalhar correto sem dúvida ok isso é óbvio que há um erro que há um incumprimento que há pessoas lesadas é óbvio certo é grave ok certo mas nem a FTW fechou portas nem ninguém fugiu para o Brasil certo portanto uma coisa é haver um incumprimento e percebermos a razão desse incumprimento e como é que se vai resolver e a FTW estar cá de porta aberta a trabalhar para tentar suprir as pessoas que foram lesadas outra coisa é o que tu estás a dizer que é o Theo enganou muita gente porque isso já é uma coisa de má fé já é uma coisa muito grave isso é meu amigo ele não é meu amigo ele é uma pessoa da minha confiança entendem? mas ele não é uma pessoa não é a minha mulher certo eu não meto as mãos no fogo por ninguém ok o meu problema aqui é que me parece que há uma espécie de campanha que é extremamente grave porque eu começo a escarafunchar os problemas dizendo este gajo está a faltar dinheiro do Theo e depois eu começo a escarafunchar os problemas e as coisas não são assim tão lineares quanto isso estão a perceber? se existe incompetência exatamente existe incompetência ou existem coisas que não estavam previstas muitas vezes podem ser por incompetência estás a ver? a cena do LOL por exemplo não me parece uma questão de incompetência e é uma questão grave para mim isso é enganar se tentou ir à volta a receber mais comissão enganou se tentou ir à volta a receber mais comissão roubou isso nem sequer é enganar isso é roubo certo? a questão aqui é que pura e simplesmente temos que criar uma batalha aberta de quanto? God Deluxe quanto? deixe-te dizer de quanto e não te esqueças de participar no giveaway deixe-me dizer de quanto é que queres a batalha aberta ou então cria tu cria tu que eu entro tem a 45 segundos de delay mas eu estou a ver eu estou a ver neste momento parece o advogado do teu devias ter só uma relação comercial com o teu agente não é uma questão de ser o advogado ou mais a roxo o meu problema é de onde é que vem o teu wait? de onde é que vem o teu wait? ok temos uma organização que está em cumprimento certo? a organização está a trabalhar há muitos incumprimentos que estão a vir ao de cima e ainda bem não há problema nenhum em que essas merdas sejam públicas ok? mas o nós temos que perceber as coisas como elas são estou a tentar és tu és tu aqui pá não sei qual deles é que és olha eu entrei neste não sei se era este o teu portanto principalmente é eu tenho que olhar para as coisas e procurar a veracidade nelas porque é tipo isto é a opinião pública é de um nível de estupidez completamente ridículo porque vocês por exemplo aquilo que vocês estão a dizer se te parece um advogado do Teo devias ter só uma relação comercial com o teu agente Tony é muito pior para mim estar na FTW se houver roubos e má fé do que para ti é muito mais perigoso para mim haver uma postura dentro da FTW de 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 puro de pura má fé não é do que para ti ah mas tu estás a defender porque te convém convém-me em que sentido convém-me em que sentido vocês têm a noção da quantidade de propostas de outros agentes e de outras organizações que eu tenho para trabalhar com outras pessoas e pessoas de confiança vocês acham que a FTW me paga para eu ser FTW é isso pergunto diretamente se um dia sentires que estás a ser enganado e efetivamente encontrares irregularidades és capaz de saltar fora e falar sobre o assunto publicamente serias capaz de expor isso é sim o meu problema neste momento é simples eu tenho que perceber se vou ser parte da solução ou não porque vocês têm que perceber vocês têm que tentar meter-se dentro dos meus sapatos imaginem há uma dúvida há uma dívida para pagar o Dias ok é um acordo está feito um acordo mas o capital não é o demais certo não é do género a FTW está a andar em dinheiro pronto então eu agora tenho que tomar esta decisão se eu trabalhando diretamente com o Theo correto dou dinheiro à FTW o Theo arranja-me parcerias etc que se não for o Theo a arranjar há de ser outra pessoa a arranjar eu por isso simplesmente trabalho com o Theo porque foi a primeira pessoa que me chegou na altura só havia duas organizações que trabalhavam criadores de conteúdos na Twitch que eram os Grow Up e a FTW o Theo fez bem fez bem o approach relativamente à minha pessoa portanto tratou-me bem falou bem comigo ajudou-me em imensas coisas no início etc e a gente começou a trabalhar juntos e sempre correu tudo bem também já discutimos também já houve merda ok mas resolvemos as coisas sempre pronto agora a minha questão é a FTW está claramente vulnerável correto devido à escassez de financeira à escassez de capital o que é que pronto essa vulnerabilidade chega a jogadores certo e afeta claramente o esportes e o gaming em Portugal agora vocês têm que perceber é o que é que eu vou ser aqui no meio eu vou ajudar a solucionar o problema ou vou aumentar o problema pensem porque é que eu não aceito essas propostas porque eu nunca trabalhei assim em churro se tu olhares para todos os meus os meus parceiros são parceiros long term há quanto tempo é que eu estou com a RTP arena há quanto tempo é que eu estou com a CSConnet há quanto tempo é que eu estou com a CSConfast há quanto tempo é que eu estou com a Prozis quanto tempo é que eu tive a Woman anos eu gosto de fazer parcerias com marcas entidades em quem eu confio eu gosto de sentir que a parceria é justa e quando a parceria é justa é bom para mim e é bom para o meu parceiro é isto que eu gosto de sentir nas minhas parcerias eu não faço aquelas parcerias que vocês veem que é arranja o máximo dinheiro possível faz um contrato de 3 meses acaba o contrato de 3 meses queimou pronto xau marca não é assim que eu gosto de trabalhar eu já tive propostas superiores à do CSConnet do ponto de vista monetário superiores à do CSConfast de concorrentes diretos da Prozis tive propostas de concorrentes diretos da RTP arena certo e com todo o respeito por essas marcas reuni com elas falei com elas de forma aberta e tudo mais filo sempre em pessoa ok portanto tendo em conta que eram coisas desse género que eram bastante como era concorrência etc etc o Theo desbloqueou sempre um contacto direto portanto reuni com essas pessoas diretamente portanto eu presente não foi só o Theo que reuniu entendem e eu sempre expliquei que a lealdade dentro deste mercado tem que ser uma coisa que existe ora eu trabalho com o Theo se trimava há tipo um ano há muitos anos atrás tu tirares-me do Theo é uma coisa que tem que justificar para mim do género eu vou trabalhar melhor com esta pessoa que vem aí ora se as coisas com o Theo os problemas que tivemos são problemas compreensíveis explicáveis discutíveis certo solucionáveis e se a gente trabalha bem está tudo bem tu não chegas com uma CSGonet a pagar-me o dobro com uma CSGonet 2 e me tiras da CSGonet entende o que eu estou a dizer não é essa a postura que eu tenho no mercado percebem agora vocês têm que perceber que eu dou em cama a FTW portanto o Theo sabe que em 2022 eu ele trabalhando para mim lhe rendeu X euros por ano ele sabe que em 2023 trabalhando para mim as ativações que ele arranjou e presenças lhe renderam Y euros por ano agora o que é que vocês querem que eu faça que eu lhe tire esse substancial rendimento que ele terá em 2024 que entra diretamente para a empresa dele que tem tido problemas de incumprimentos ou querem que eu ajude com o meu trabalho para que ele com esse encame com o qual está a contar porque a nossa parceria tem estabilidade correto já é de muitos anos se façam mais um buraco na FTW é isto que vocês têm que pensar o meu ponto de vista os meus sapatos neste momento estão assim o que é que é melhor para o Dias é eu bazar ou ficar na FTW o que é que é melhor para os jogadores de LOL é eu bazar ou ficar na FTW porque se a FTW for completamente um assalto uma coisa de má fé o melhor é bazarmos todos para esta merda secar instantaneamente e desaparecer mas a mim o que me parece é que os ataques são fáceis de escarafunchar e de se perceber que estão cheios de incongruências e de meias verdades certo? algum motivo para a tua marca estar registada pelo Teo foi o Teo que registou a minha marca comigo nós não tínhamos marca registada foi uma das coisas que trabalhámos com o Teo logo desde o início também foi o Teo que me ajudou a criar a empresa certo? foi o Teo que me encaminhou para para toques que têm experiência na matéria e que sabem porque a primeira vez que eu falei com um contabilista tive mais dúvidas do que certezas porquê? porque os gajos não estão habituados a trabalhar pessoas que façam criação de conteúdo online a trabalhar com uma empresa da Califórnia não sei o quê eles próprios têm que andar a fazer pesquisa e não te dão muitas respostas portanto eu falei com um contabilista falei com dois contabilistas só quando falei com contabilistas referenciados pelo Teo que já trabalhavam na área e tudo mais e que já tinham conhecimento é que eu consegui tirar imensas dúvidas e ter as coisas como deve ser mas eu estou zero de preso na FTW eu se quisesse sair saia amanhã entendem? a questão é que eu tenho que pensar é nisto e o que me está a assustar não é só haver um problema financeiro dentro da FTW o que me está a assustar é eu proteger a FTW e ver toda a gente do show insultar-me a mim isso é que me está a assustar porque eu logo aí fico do género mas porquê? e se não te compete a mim o que me compete a mim só a mim me diz respeito eu tenho zero de responsabilidade nos problemas que a FTW tem relativamente a qualquer incumprimento não faz parte do meu trabalho certo? mas eu preocupo-me com a SIN e a mim o que me parece é que se está a tentar espesenhar ou apagar ou destruir uma coisa que está vulnerável e isso só me parece justo se a vulnerabilidade assentar num processo de má fé porque se for uma questão de ladruagem e o caralho e puta que pariu mano a FTW quanto mais acabada melhor para a SIN mas se for por isso simplesmente uma questão de gestão de incompetências de dependências de terceiros etc isso pode acontecer a qualquer empresa entendem? e as coisas têm que se resolver faz sentido? a quantidade de pessoas que querem que querem que eu saia da FTW essas pessoas estão a proteger os lesados? pensem lá pensem lá eu não me queimo percebem? eu não me queimo eu estou a ter a postura mais correta possível e mais preocupada possível porque se for para queimar a FTW eu saio já mas a FTW sobrevive sem ti eu acredito que sim mas eu vou estar a tornar uma vulnerabilidade da FTW ainda maior porque eu não tiro dinheiro a FTW eu dou dinheiro a FTW entre aspas dou salvo seja é um trabalho portanto a mim o que me custa é estar-se a pegar no caso do snap e estarmos a fazer disto aquilo um super incumprimento e o caralho quando depois se percebe o jogador não recebeu salários nenhuns depois às tantas o jogador só tinha entrado na FTW em maio e depois às tantas o jogador não podia receber os salários naquele ano por causa de questões pessoais e financeiras e que só se podia pôr as contas em dia em janeiro então peraí então mas a cena do snap foi falada em dezembro o que é que está a acontecer pois os jogadores eram baratos eram caros a FTW não facilitou depois às tantas eu tive acesso aos valores das negociações e depois às tantas já se facilitou mas não percebes é o porquê certo depois era a cena dos pagamentos dos 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 coisas dos mas era caro era contra a vontade dos jogadores mas afinal já é baixou só que não percebes é o porquê então peraí mas ficou caro a FTW dificultou ou facilitou ah pois não dificultou facilitou mas tu não percebes peraí estão a ver isto é só tangas mano depois é ah mas isto é por causa dos prémios eu ok dos prémios porque a FTW paga os prémios no final das seasons ok ah pois mas a FTW isto não é assim que se trabalha ou caralho mas a FTW sempre trabalhou assim e eu perguntei ao Teo porquê que a FTW trabalha assim e ele explicou e eu percebi porque eu não percebo nada daquela merda daquele negócio como vocês devem calcular pronto depois vem um gajo do Valorant dizer que lhe faltam 500 euros às tantas o gajo queria receber 100% do valor quando toda a equipa dele recebeu 80% às tantas ele tinha-se trocado porque os valores ele estava a pensar em euros e era dólares e vai na volta a FTW até pagou mais mais 15 euros ou lá o que era por causa das transferências da conversão dos dólares para euros e não lhe devia nada pá entende o que eu quero dizer estamos a falar de uma pessoa disposta a vir meter a lenha na fogueira uma pessoa a quem eu já tive acesso de e-mails e o caralho que foi meter a pessoa em contato direto com o Theo e vocês não têm a noção da quantidade de vezes que essa pessoa já insultou o Theo quando eu perguntei aqui à frente toda a gente se havia bad blood ah não houve um problema ali ou não sei o que pessoal tipo e depois eu defendo eu sabia eu tinha conhecimento de duas coisas conhecimento entre aspas porque o que eu tinha era informação de uma pessoa concreta e de importância dentro das coisas das alegações que estavam a ser feitas no respawn eu chego lá e digo a cena do snap passa a ser este problema a cena dos jogadores foi facilitada os valores são baixíssimos a informação que eu tenho vem do CEO certo e caem-me o show todos em cima que é literalmente concorrência direta da só tanto do ponto de vista desportivo como do ponto de vista financeiro vocês acham isso normal? se eu não recebo nada da FTW não recebo nada da FTW eu sou agenciado pelo Teo o Teo arranja-me trabalhos para fazer negocia fala comigo certo chegamos a um consenso ok vamos fazer este trabalho e ele tem direito à comissão dele é óbvio que eu trabalho com a FTW e ganho com isso mas se eu não trabalhar com a FTW posso trabalhar com outra entidade qualquer o Moraes o Moraes acabei de falar o Moraes tem que falar com o Teo não há hipótese isso aí tem que ser falado entre eles estás a ver a forma que te estás a justificar é completamente defensiva em relação a FTW não parece nada imparcial imparcial? não parece imparcial? eu descobri mentiras nas acusações que estão a ser feitas em relação a FTW e ver todo o complô e campanha que está a ser feita para matar a organização e ver de onde é que essa informação está a surgir e as pessoas que se estão a juntar e de como o mercado funciona do ponto de vista competitivo e financeiro e achar achar um problema dentro de outro problema porque eu percebo que dentro da FTW há um problema mas a maneira com que as coisas estão a levantar e as coisas estão a falar não é com mentiras ou com meias-verdades que tu apontas um problema como é que vocês não conseguem ver essa merda? quer dizer vocês a mim dão-me backlash certo? chamam-me mentiroso chamam-me senil e o caralho correto? a pessoas a mentir relativamente àquilo que o Snapy disse em relação à cena do Snapy ou em relação aos valores dos jogadores com facilitismo ou não facilitismo ou caralho ou aos jogadores de Valorant que diziam que lhes faltavam 500 paus e que na volta faltava zero ou que não sei o quê isso aí está tudo normal vocês é que não me estão a parecer muito imparciais mano porque eu tenho a certeza que deu merda dentro da FTW e é altamente preocupante e grave ok? aquilo que eu preciso de saber é especificamente o que é que aconteceu porque é que aconteceu como é que se vai resolver se há interesse em resolver entendem? é isso que eu percebo que eu preciso de saber e onde é que estão as verdades não é? porque se vocês me disserem que é uma dívida de 20 mil euros e a dívida nem chega à metade puto isso não é verdade isso é para isso é para isso é para fazer buzz se vocês me disserem que é um jogador que tem ordenados em atraso e eu foda-se em dezembro e eu ia com caralho isso é gravíssimo mas o jogador só podia receber em janeiro então mas que merda é esta? sou eu que estou a ser imparcial? eu não tenho nada a ver com isso caralho é caso para dizer que a montanha pariu um rato nesta história da FTW não mano não 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 eu tenho a certeza que a FTW tem culpa no cartório nem que seja por incompetência por falta de gestão por alguma mesmo que seja por dependência de terceiros a responsabilidade tem que ser imputada não tens hipótese correto? e o que eu falo falo com nomes em cima das minhas fontes eu chego e digo isto foi isto que me disse isto foi daqui que eu soube isto falei com os jogadores falei com o CEO o pessoal chega e é do género pumba ah não sei o que pois é vê lá olha que tu não sabes a missa nem a metade o que é esta merda? que merda é esta? o que é isto? que tipo de que tipo de de suposições são? isto são coisas demasiado graves para se fazerem suposições tu tens de chegar aqui e fazer como um gajo qualquer olha como o gajo do Valorant ao menos chegou aí e disse estou-me a dever 500 paus eu foda-se 500 paus de quando? pá destes torneios não recebi não sei o que não sei o quanto e pronto depois a gente lá descobriu que aquilo era tudo um bocado esquisito mas tens de chegar ali e dizer olha falta-me o dinheiro daqui daqui a acolá ou não sei o que não sei o que mais pronto entendes? não podes chegar ali e dizer ah pois porque não sei o que puto isso não não estás a contribuir para nada mano isso não estás a contribuir para nada isto é isso é estás a querer queimar a org para mim só se justifica queimar a org se a org for mesmo verdadeiramente nefasta aí sim justifica-se eu salto já fora se isto é uma cambada de mafiosos e o caralho eu salto já fora já caralho ponho-me já no caralho daqui para fora e é melhor para mim portanto as coisas acontecem nas empresas é preciso é manterem-se transparentes e resolver os problemas é um bocado esquisito migas essas merdas são um bocado esquisitas porque o pessoal diz assim ah mas os jogadores não falam porque têm non-disclosure agreements têm cenas nos contratos que não podem falar blá 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 ok mas a FTW também tem non-disclosure agreements quando participa nos torneios também os tem como é óbvio não é? porque a FTW não cria onde trabalha a FTW mete as equipas que têm a trabalhar noutras empresas com outras entidades com produtoras com transmissoras etc etc não é? portanto eu não entendo essa cena pá ah estás a ser parcial onde? onde? diga-me onde é que eu estou a ser parcial? onde é que eu estou a ser parcial? em que caso? no caso do Snap no caso dos valores das transferências dos jogadores no caso do Trulín no caso do Moraes eu acabei de explicar o caso do Moraes do meu ponto de vista eu já falei com o Moraes e já falei com o Theo o Moraes diz-me uma coisa o Theo diz-me outra e agora como é que a gente fica? vocês não acham que só se soluciona o problema falando os dois para o Theo perceber onde é que estão as incongruências que o Moraes está a falar e para o Moraes perceber que esse tipo de postura do Theo por isso simplesmente nunca na vida seria boa para o próprio Theo eles têm que falar porque eu percebo a suspeição do Moraes eu percebo que isso não é hate foi uma coisa que o Moraes achou que apanhou um gajo a roubá-lo eu percebo isso isso para mim para ele é claro não é do género o Moraes resolveu agora vou foder este gajo não me parece que tenha sido isso que aconteceu de maneira nenhuma agora a questão é nós temos que perceber verdadeiramente o que é que aconteceu e sem haver contacto entre as duas partes para as duas partes falarem das coisas onde o Moraes acha que há problema e se chegar verdadeiramente à veracidade dos fatos eu já disse eu já tive o Theo a dizer-me eu já vasculhei tudo eu não encontro o que é que ele está a falar porque eu posso me ter enganado em qualquer coisa eu já vasculhei tudo entende o que eu estou a dizer? estás a ser parcial porque tens a comunidade toda a dizer a mesma coisa e tu a defenderes? porque a comunidade é estúpida isso não é ser parcial ou imparcial isso é ter a minha opinião e explicar e fundamentar a minha opinião eu acho que a comunidade certo? a partir do momento em que vai atrás de suposições gravíssimas sem fundamento sem nomes por trás e que depois chegam à frente e uma pessoa escarafuncha um bocado e vem com a verdade ao de cima e se percebe que essas exposições não são verdadeiras e a comunidade diz ah pois estás a mentir? eu não estou a mentir a mim podem me ter mentido porque eu quando digo uma coisa eu não digo com conhecimento de causa eu digo eu sei isto porque XPTO me disse portanto se quiseres meter em causa aquilo que eu estou a dizer tens que meter em causa aquilo que o XPTO disse porque eu para falar tenho que falar com fundamento são coisas demasiado graves aliás suposições acerca destas merdas abre logo um precedente pá que nem sequer se devia pensar porque neste caso para te chegares à frente tem que ser com com acusações claras e transparentes não é cá com ah eu acho que estás mal informado porque na minha e eu olho olha que não é assim então mas como onde quando então pá se chama lucos onde é que eu estou a ser imparcial qual é que é o caso é no caso do Moraes acabei de explicar é no caso do SNEP acabei de explicar aliás acabámos de desvendar que havia na verdade um atraso mas havia uma justificação para tal ok e estou a dizer mas já estamos em fevereiro e ainda não está pago o SNEP reuniu hoje com FTW ok como é que é tipo como é que é onde compreendo e concordo com aquilo que estás a dizer Zor mas no teu discurso já estás a dizer que o Theo não tinha benefício fazer isso ao Moraes e se o Moraes diz que tem provas é porque algo não está a bater certo por isso o Theo não será assim tão boa pessoa mas imagina que o Theo se enganou numa merda qualquer imagina é o que ele ele pressupou-se isso ele encontrou alguma coisa onde eu me enganei e andou a vasculhar e não consegui encontrar Deus diz ó velho mas isso é verdade ou é mentira ou não sei o que mais o Moraes já está no ZEGN não vamos ganhar nada em trazer o Moraes de volta o Moraes neste momento está bem está no ZEGN e está ótimo ok qual é que era o objetivo era apurar-se a verdade não é para se apurar a verdade tem que se falar as duas partes as duas partes têm que falar entre elas têm que meter o weight de lado e vocês dizem ó velho mas meter o weight de lado malta o Theo tentou-lhe ligar tentou o whatsapps tentou por e-mail tentou de todas as maneiras para falar com ele para perceber onde é que estava o problema foi o Moraes que não se teve disponível para isso e percebo perfeitamente o porquê ok porque ele está certo do problema que viu e não sei o quê ele explicou o problema que viu um deles era a cena dos e-mails onde ele não participava em cc em negociações eu também não participo em alguns deles e tenho imensos cc's mas alguns deles não participo porque têm outros valores de outras pessoas lá metidos e o que é isso é normal não é eu não posso saber os valores dos outros apesar de na comunidade portuguesa era o que eles queriam era saber os valores de toda a gente mas não é assim que se trabalha segundo o Moraes não foi só uma vez pronto e segundo o Theo ele não consegue ver onde é que foi segundo o Moraes foi duas vezes certo segundo o Moraes foi duas vezes pronto eu logo gostava de saber logo perguntar ao Moraes que eu não pude perguntar ao Moraes aqui e é de quanto dinheiro é que estamos a falar e o Moraes vai-me dizer ah desviou-me 2 mil euros desviou-me 5 mil euros e eu espera aí então mas tu apanhaste um gajo a desviar-te 5 mil euros e há tipo num contrato e quanto é que desviou-te quanto para ganhaste quanto o que é o gajo desviou 50% do teu income 75% do teu income quanto é que vocês acham que conseguem desviar sem ser apanhados vão apanhar percebem o que eu estou a dizer é tipo pá se for o caso e se enganou acho um bocado mal demais saber de tudo o que se passa está bem mas oh Dalman são coisas diferentes são coisas diferentes o caso do Moraes é um caso correto e que é muito grave é muito preocupante para mim ok porque eu gosto do Moraes eu acho que o Moraes não está ali a armar a puta porque acordou com os pés fora da cama o Moraes tem a certeza que o roubaram a questão é que eu acho que a comunicação tem que ser outra e quando eu falei com o Teo acerca do caso a maneira como o Teo explicou o caso também me faz super sentido mas vais meter o oito de lado eu mano qual leite quando tu não sabes realmente o que foi falado só entre eles tens a certeza que eu não tive acesso às últimas comunicações entre as partes eu não tinha assim tanta certeza mano eles podem dizer o que quiserem agora agora para um não querer assim tanto não falar o outro é porque realmente está em merda da grossa pá a mim o que me parece é que é grave ok porque o Moraes tem a certeza que foi roubado o Moraes não está a inventar aquilo ou não sei o quê a questão é as duas partes têm que falar porque se o Teo diz que não roubou as duas partes têm que falar e perceber onde é que não houve cumprimento ou acerto nas coisas para se perceber na verdade o que é que aconteceu pronto pá é só isso é só isso